E aí pessoal do canal Jaciara Guiar Perfumes, como estão todos? Espero que bem. Hoje eu tô aqui trazendo um top 5 de perfumes da casa Tera Cosméticos, que é uma casa de contratipos nacional que eu gosto bastante. Então eu vou trazer 5 perfumes pra vocês que tem excelente performance na minha pele. Gosto muito das fragrâncias, tem muito boa similaridade aos perfumes que eles foram inspirados. Espero que vocês gostem bastante desse top. Então se você gosta desse conteúdo, já se inscreve, deixa o like, não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações, não perder nenhum novo vídeo aqui do canal. Também me segue no Instagram, lá a gente bate bastante papo a respeito da perfumaria, qual o perfume que eu tô usando no dia, eu sempre posto isso aí lá no Instagram. Então me segue por lá também. Vamos começar esse top que eu fiz com bastante carinho. São perfumes de grande projeção, grande fixação aí na minha pele. E o primeiro perfume que eu vou mostrar pra vocês é o Dublin. Contratipo no One Million Privé. Tem nota de tabaco, tem nota de canela. Que perfume quente, gostoso, oriental. Inclusive eu queria falar pra vocês, tá vendo? Talvez se vocês comprarem os perfumes lá, não vai tá com essa coloração não, pessoal. A minha coleção da Tera já tem um certo tempo. Eu coleciono a Tera Cosméticos pelo menos aí uns dois anos ou mais, que eu tenho as fragrâncias deles. Então como vocês podem observar, os meus perfumes estão até mais macerados, tá? Isso vai acontecendo mesmo com algumas fragrâncias aí no decorrer do tempo. Principalmente essas fragrâncias carregadas, como são essas que eu vou mostrar pra vocês, de notas mais densas. Então esse perfume eu recomendo demais. Tem boa similaridade com o One Million Privé. Eu não sei se existem outros, mas eu só conheço esse. Então pra mim vale super a pena. Os borrifadores da Tera são bons borrifadores. Nossa, que bomba, gente. Isso aqui fixa na alma, gruda no osso. Realmente é um perfume muito gostoso. Então é minha primeira indicação Dublin. E um outro perfume que eu também tenho e gosto bastante, é uma bombinha na minha pele. Realmente fixa demais, projeta. É o Gautam, inspirado no Pegasus, de Parfums de Marley. É um perfume de nicho, é um perfume mais caro. Então aquele lado amendoado, abaunilhado, que tem no Pegasus. Já tive Decam, tem boa similaridade também. Como eu disse, olha a cor do líquido. Quando eu comprei, era um pouco mais claro. Então realmente é um perfume... Nossa, que perfume gostoso. Eu gosto muito dessa fragrância do Pegasus, né? Mas ele é um perfume de nicho, um perfume mais caro. E esse contratipo aqui me atende perfeitamente. Existem outras casas que tem também o contratipo do Pegasus. Mas eu só tenho esse da Tera Cosméticos, que eu recomendo. É uma bomba fixa, projeta muito. Bem expansivo. Tem todo esse lado abaunilhado, como eu já disse. Então eu só posso recomendar. A caixinha de contratipos da casa Tera Cosméticos. Ela é assim. Os perfumes vêm nesse bercinho que você acondiciona eles aqui. E essa caixinha desce. Então os contratipos vêm nessa caixinha azulada com a faixinha branca, tá? Mostrando aí pra vocês. Pra quem não conhece, já sabe como é. E o próximo perfume que eu recomendo pra vocês é o Heron. Contratipo do 212 Vip Black masculino. Que inclusive eu tenho o frasco do original. São extremamente similares. Esse aqui realmente a similaridade é bem alta. Tem aquela notinha de absinto, de erva doce. Então tudo aquilo que o 212 Vip Black traz de mais evidente na minha pele. E esse aqui também traz. Outra coisa que eu não posso deixar de mencionar pra vocês. Que a casa Tera Cosméticos, ela não trabalha só com esse frasco de 100ml não. Ela tem também frascos menores. Ela tem um frasco de 50ml. E eles vendiam o Decano, um Discovery Set. Não sei se ainda está à venda, tá? Mas que tem, tem. Então ele traz tudo isso aí que o 212 Vip Black traz de melhor. E com excelente preço. Porque o 212 Vip Black também não é um perfume muito barato não. Gosto bastante. Nossa, essa notinha de erva doce, ela já... Desde o princípio ela já aparece pra mim junto com a nota de absinto. Então gosto muito. É uma outra indicação. Esse fixa bem também. Na minha pele, tanto o 212 Vip Black quanto esse aqui tem a mesma performance. Ficam aí na casa de umas 7 horas e meia a 8 horas. Então, tudo que o original consegue fazer, esse aqui também faz muito bem. Por isso eu trouxe ele. Não posso deixar de indicar. Um outro perfume que eu gosto demais é esse aqui, Sucre. Ele é contratipo do Cied Man Privé de Carolina Herrera. Aquela nota de uísque gostosa que tem lá. Eu já tive o Decano, tá? Ele é bem parecido. Tem aqui. Ele tem uma notinha de couro muito agradável também. Então, todo aquele lado, né, da nota de uísque, de couro que tá presente lá, ele tem lavanda. Esse aqui é extremamente parecido também. Assim como o Heron que eu tenho ali, eu acho esse daqui bem similar ao Cied Man Privé. Tanto que eu nunca tive vontade de ter um frasco. Tive o Decano e esse aqui me atende perfeitamente. Gosto bastante. E esse aqui é bem bombinha na minha pele. Esse aqui realmente passa das 8 horas assim tranquilamente. Ele tem uma base amadeirada bem densa. Então, recomendo demais. Se você gosta do Cied Man Privé, quer dar uma economizada, né, ou mesmo se você não tá com grana pra poder tá comprando ele agora e quer algo bem próximo, esse aqui eu recomendo demais. E a minha última opção aqui pra vocês de perfume bem bombinha da Casa Tera Cosméticos é o Gauss. Não sei se vai focar aí. Esse aqui, como vocês estão vendo, a caixa é branca. Por quê? Porque os perfumes autorais, eles trazem a sua caixinha branca. E esse aqui é um autoral da Casa Tera Cosméticos. Também vem nesse bercinho, ó. Vem acondicionado assim. Então tá aqui o frasco, né, mesmo sendo um perfume autoral, os frascos são os mesmos. E olha a cor desse líquido, gente. Não, fala sério. Isso aqui tem uma bombinha, né? Não tem nem o que falar. Esse perfume aqui é um perfume bem diferente. Pra quem gosta de perfumes assim na vibe do Valentino Home Intense, com aquela nota de íris. Ele tem uma nota de íris bem pungente, que aparece bastante na minha pele. Tem esse lado um pouco amadeirado, adocicado. Então se você gosta de perfumes que vai nessa vibe, provavelmente você vai gostar desse aqui. Esse aqui eu vou dar uma borrifada. Pra lembrar dele, é. A íris já aparece bastante. Ele tem aí, parece uma saída de notas de frutas vermelhas. Ele tem uma saída um pouco frutada. Logo após essa parte frutada aí, deve ter framboesa, frutas vermelhas. Aparece essa nota de íris que já vem aqui, ó. Ó o meu olfato bem evidente. Tem também âmbar, tem essa base um pouco mais adocicada. Ele tem canela. Então ele é bem aquecido. Não é um perfume de nenhuma versatilidade. Aliás, eu acho que nenhum desses que eu mostrei pra vocês, esse é meu ponto de vista, nenhum deles tem versatilidade. São perfumes realmente bomba. E como a gente sempre fala, esses perfumes mais bombásticos, de performance mais alta, de projeção mais expansiva, são perfumes pra serem usados realmente num ambiente mais ameno, num clima bem mais frio. São perfumes que pedem esse tipo de ocasião. Mas, claro, se você tem um perfume e quer usar em qualquer ocasião, fica a seu critério. Mas eu, por exemplo, não consigo usar nenhuma dessas fragrâncias que eu trouxe aqui pra você, nem em 25, 30 graus. De forma alguma. Tem que tá realmente abaixo de 20 graus pra eu poder conseguir utilizar. E esse aqui, de todos que eu apresentei na minha pele, é o que tem a maior performance. Esse aqui eu já testei. Passa tranquilamente de 10, 12 horas na pele. Esse aqui fixa no osso, gruda na alma. Realmente não sai. Só se lavar a roupa. E, como eu disse, né, muito cuidado com esses líquidos amarelos, porque eles podem manchar a sua roupa. Com o tempo, como eles vão ficando mais amarelados, assim, se você usa numa roupa branca, então não recomendo. Sempre você passa aqui, ó, direto na pele. Não passa direto na roupa, não, que você pode realmente tá manchando. Então, essas foram as minhas dicas de perfumes bombásticos aí da casa Tera Cosméticos. Trouxe quatro contratipos e esse aqui, que é autoral. Então, se você gostou do conteúdo, gosta desse tipo de vídeo, comenta aí embaixo bastante pra mim, se você tem algum deles. Se acha também similar, se tem os originais, como que é a performance, né, na sua pele. Se se comporta com uma performance tão boa, como se comporta na minha. Eu não tenho problema de performance na casa Tera Cosméticos. Realmente são raras as fragrâncias que fixam menos aí de seis, sete, oito horas. Então, assim, normalmente eu sempre falo que eu falo de oito horas, porque normalmente eu tomo banho antes disso. Só se eu estiver no trabalho, estiver testando, assim, no ambiente de trabalho, que aí eu consigo falar pra vocês se tem dez, doze, quatorze, dezesseis horas, como é o caso desse aqui. Mas oito horas tá de excelente tamanho. E não se engane, todos esses que eu mostrei pra vocês aí são bem baladeiros, bem bombásticos. São perfumes que aparecem bastante e projetam bastante. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta aí embaixo pra mim, me segue no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!